Você é meu crush, crush, crush Você é meu crush, crush, crush Você conhece o Malharu Eu gosto dele de verdade Mas tenho medo de dizer Na escola todo mundo sabe Não dá mais pra esconder E quando ele fica bem pertinho de mim Eu fico toda boba, sorridente e feliz Garoto, você mexe com a minha emoção Vou te mandar real, você é minha paixão Você é meu crush, crush, crush Você é meu crush, crush, crush Você é meu crush, crush, crush Faz tanto tempo que eu gosto de você Você é meu crush, crush, crush Você é meu crush, crush, crush Você é meu crush, crush, crush Faz tanto tempo que eu gosto de você Você conhece o Maliaru? Eu gosto dele de verdade Mas tenho medo de dizer Na escola todo mundo sabe Não dá mais pra esconder E quando ele fica bem pertinho de mim Eu fico toda boba, sorridente e feliz Garoto, você mexe com a minha emoção Vou te mandar real, você é minha paixão Você é meu crush, crush, crush Você é meu crush, crush, crush Faz tanto tempo que eu gosto de você Tomei coragem pra dizer Você conhece o Maliaru? Você é meu crush, crush, crush Você é meu crush, crush, crush Ficou Ficou Tchau, tchau.